Eita! Começando o dia agora! O Dorito é mesmo que tá no céu, Dorito! Ainda bem que aquele teu pai não tá, vc! É mesmo! Mas também se ele tivesse, ele ia ver que era um macho! Mas por enquanto, minha atenção é só pra você, Dorito! É mesmo que tá no céu! Vamos por ali me mandar uma foto! Eita! Mas Gabi! Oi, mulher! Uma das vezes caminou toda e ainda não encontrou Dorinha! Foi mesmo! Mas sabe o que eu acho? O que? Ela deve estar com aquele matuto do Chicó! Com certeza! Porque agora... Ela disse que... Você lembra que ela disse que não queria nenhum matuto? E agora ela vai ver... A gente vai ver o Chicó! Chicó pra cá! Tu lembra? Lembra! Mulher! Ela era toda cheia de frescorinha! Só queria ir riquinho! Não, mulher! Mas agora ela tá vendo pro Chicó! Sim! Um matuto! Ela gostou do matuto! Não foi? Daqui um dia ela vai contar, gente! Olha! Sim, mulher! Mas eu acho que não! Você sabe por quê? Porque ele com certeza deve estar trabalhando mais Chiquinho! Mais quem? Mais Chiquinho! Oxe! Tu sabe, né? Quando eles se juntam com Chiquinho é dois preguiçosos, né? Exato! Maiota! Tu sabe, né? Quando a gente não vê ninguém por aqui, a gente já sabe os pensamentos que a gente pensa, né? Que tão, ó! De coisinha! Mas pensando bem, acho que eles não trabalham mesmo não! Acho que eles ficam lá tapeando, tirando o cochilo, pra enganar o patrão! Eles são preguiçosos, mas não são bestas não! Aqueles ali tem um lábio! Tão enganar até nós duas! Tão enganar os patrão! Eita gota! Pois Chiquinho é um peste! Já rodei a fazenda aqui e ele tá preguiça da gota serena que eu não encontrei ele não! Ele deve estar deitado em algum canto, homem! Agora quando é no dia de receber, ele vem querendo dinheiro! Já basta a dívida que ele deixa no botequinho lá, em Zé Preto! E ainda mais maio, né? Eu cobi uns quinhentos contos! Eita gota serena! Mas também é bom nem um soldado que souber disso! Armaria do céu! Se ele souber, ele vai botar ainda com a gota serena, rapaz! E parece que o Chiquinho tá com uma coloinha agora, com dorinha, filha de soldado! Eu não digo nada àquele besta! Deixa ele! Ele vai quebrar a cara! Se um soldado, qualquer coisa... É brabo! Quer brigar! Aquela porra é da força desarmada, mas é brabo! Aqui não vale um pedo, rapaz! Mas tem nada não! Eu não digo nada a ele! Deixa o soldado pegar ele com dorinha que ele vai pegar em merda! Rapaz! Pensou no meu? Eu acho que o senhor deve chicotar! Ele tá bem deitado naquela sombrinha perto do pé de Joá, que é o costume dele! Eu vou lá, mas também quando eu chegar lá, aquele... Dei de vir botar comer pros bichos, que eu não vou trabalhar só, não! Deixa ele! Eu vou lá pra eu ver se aquela gota tá lá mesmo! Oxi, Maria! Isso é uma gota do porco! Agora aí é preguiçosa que é a gota! Oxi, Maria do céu! Vamos parar por aqui, mulher! Ai, meu Deus! Olha! Isso é uma... Dorinha, isso é uma sensação muito boa! Eu gosto muito, não sabia? Tu gosta, Dorinha? Gosta! Ai, eu gosto de tudo também aqui só! Agora, teu pai não vale nada! É, eu sei! Ele é bem estressado mesmo! Não gosta de ninguém! Oxi! Vamos ficar aqui, vamos ficar por aqui, aproveitando um pouquinho! Né? É! Olha! Um dia essa fazenda vai ser minha! Vai sim! Você vai trabalhar, porque você é muito trabalhador! E eu vou cuidar da casa e tudo isso aqui! Eu trabalho demais, Dorinha! É! Teu pai tinha que me pagar mais! É, realmente! Ele não me paga muito bem, não! Oxi! Eu... Eu sou o cabal mais trabalhador que tem aqui nessa fazenda! Tá bom! Mas vamos deixar meu pai pra lá! Chiquinho! Cara! Chico não vale nada! Eu tô mais trabalhador que tem aqui! Ele realmente não presta pra nada! Não serve pra nada aquele cara! Vamos começar, Dorinha! Vamos! Ô Dorinha! Não! Não tem porra de Dorinha! Dorinha o quê? Chico! Tá ficando doida! Ô Chico! Ô Chico! O senhor limita! Ué! Se o soldado pegar tudo dormindo aqui, mas tudo vai ligado que tudo vai levar uma chapuletada tão grande! Chico! Pelo amor de Deus! Eu tava num sonho tão gostoso! Tava! Tava! Tava um sonho tão bom! E os bichos pagam! Cuida! Vai! Vai! Tava menos! Teter na votação! Teter na votação! Teter na terem solacey, se est parede! Usually awonça sua ruim de novo na orchidão,